Nossa, o querido Inê Mafu não gravou com o Chroma Eki, então o cenáriozinho vai ficar assim. E aproveita e se inscreve no canal. Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inê. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Survivor vs Hunter aqui no nosso canal. E o seguinte, basicamente hoje no Survivor vs Hunter... Ué, cadê o Drunk? Ele abandonou vocês? Mano, ele falou que ia estar aqui, né? Ele falou que ia aparecer. Ele disse que ia chegar com uma surpresa. Não sei se ele vai vir, mano. Eu acho que o cara correu e deixou vocês na mão, viu, mano? Eu não conheço nenhum Drunk, não. Porque era literalmente 4x1, tá? 3x1, vocês vão ter problema pra ganhar de mim. Todo dia é isso, mano. Mano, olha aqui. Olha aqui. Nós saí em dupla. Você acha mesmo que você vai ganhar de nós? É 2x2. Mano, é 2x2? Agora eu acho que eu vou ganhar mesmo, véi. Se fosse, tipo, qualquer outra pessoa eu teria um pouco de medo. Agora 2x2, meio fácil. Qual foi, mano? E aí, qual foi, mano? A única especialidade de vidro é correr, véi. Só isso. Literalmente. Eu quero ver você correr pra dois lados. É, quero ver você correr pra dois. Ah, entendi, entendi. E o Kratos? Bom, Kratos é o Kratos, né, galera? A gente já conhece. Ferneta. Bom, ele geralmente, ele tá com o modo mais forte do jogo e morre pra mim com o modo mais fraco. Então, bom. Vamos lá? No 3? Tá valendo? Bora. Vai, pula todo mundo aí. Já viu um survival de 31 segundos. Como assim? Vai ser o que vai acontecer hoje. Ah, tá. Você vai sair e vai me matar. Beleza. Vai, vamos lá. No 3 tá valendo, hein? É, vocês vão morrer os 3. Calma aí, antes de mais nada. Aê, agora sim. Vamos lá? E essa família aqui na nossa mão? Ah, verdade. Você tem que utilizar ela. 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4 e ne, 5 e ne, 6 e ne, 7 e ne mortos. Ah, caraca, que isso, mano? O cara contém ne mortos. Caraca, que horror, velho. Eu uso isso pra dormir. Meu Deus! Meu Deus, mano. Pra que inimigos? Caraca. Pra que inimigo quando tu tu é seu amigo, né, velho? Acho que já deu 30 segundos, hein, mano? Bom, bom, eu já tô bem longe daqui a pouco. Eu tô preparando de escutar. Opa, achei um bagulho interessante. Bom. Ah, já não tô mais escutando. Hoje vai ser fácil hoje. Ah, tô escutando. Beleza. Tá bom. Hoje vai ser fácil, sim. É, hoje vai ser fácil, sim. Com certeza, cara. Pode ficar bem tranquilo. Mano, pelo que eu vi... É, boa. O cara foi morto pro lutador. Pelo que eu vi aqui nessa addon, tem como você achar o dedo Tsukuna ou é algum mob que dropa o dedo Tsukuna. Então, bom, eu ainda não sei o que que dropa o quê, tá ligado? Eu só tenho que tomar cuidado pra mim não morrer pra nada que, tipo, morrer, sei lá, pra um gojo da vida, pra alguma coisa assim. Eu tenho força, pelo menos. Eu posso tentar procurar os dedos Tsukuna pelo mapa. Pode ser algo positivo que eu posso tentar fazer, tá ligado? Tentar ruxar e procurar o dedo Tsukuna ou uma audição. Que ele gojo ali serve... Deixa eu ver o que aquele gojo ali serve, mano. Eu não vou tentar matar, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas deixa eu ver pra que ele serve. O Itadori também eu acho que eu não conseguiria matar, não. Nossa senhora, os caras vão me passar, pô. Ah, ah, tá. Dinheiro, dá o uniforme, então tem a roupa e a fala amaldiçoada. Da hora, entendi. A questão é como que eu vou conseguir esses bagulhos aí dele aí que ele dropa. Isso aqui é o quê? Afiação? Bom, opa, aqui afiação 2, mano. É bom até. Se eu não me engano é melhor até do que eu tenho, né? É, afiação 2 é melhor do que a espadinha. Ué? Opa. Full, boa kit full. Espada? Ah, espada com pilhagem, GG. Depois eu vou fazer uns kitzinhos aqui de armadura, velho. Eu peguei bastante coisa já. Eu vou utilizar esse machado aqui pra me matar mob. Só tem que começar a achar mob e mandar real. Eu tô achando o Itadori, mas, tipo, eu já vi duas pessoas morrer pro Itadori. Eu tô com muito medo de atacar o Itadori de cara, tá ligado? Dessa vez o Survivor só vai valer kill se for pra mim. Tipo, se for pra pessoa normal, tá ligado? Mano, vem cá. Se eu... Bom, eu vou... Mano, eu não vou arriscar. Ah, ele é fraco pra mim. Ele dropa o quê? Ah, não dropa nada também. Ele é fraco, mas não dropa nada, velho. Literalmente, ele é fraco, mas não dropa uma... Mas eu, pelo menos, calma aí... Será que o Itadori é fraco? Não, o Itadori já não é fraco. Ah, ele dropa... Ele dropa rio. Beleza, eu posso tentar derrotar ele e pegar esses rios e comprar uma roupa pra já ficar resistente. E depois eu já tenho que tupar meu Sukuna. Porque eu não sei como é que faz poupar meu Sukuna. Eu só achei o dedo literalmente no chão, mano. Calma. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tá, é em 7 tapas ele morre. Beleza, já consegui algumas cusquipilhagens já. Tá, eu tenho que lembrar disso, que é 7 tapas pra ele morrer. Ah, é real, mano. Eu vou ter que ir lá naquela merda, lá daquela vila, pegar comida. Vou sair pra caçar, por enquanto. Eu vou sair pra ver se eu consigo achar mais mob. Tipo, ou uma maldição, ou alguma coisa. Mas, por enquanto, eu só acho muito Gojo, velho. A única coisa que eu tô achando é muito Gojo. Isso tá me deixando até triste. Eu literalmente só acho muito Gojo. Tô achando alguns... Vamos ver, o que Gojo tem aqui? Ah, eu posso comprar. Caraca, roupa do Sukuna é uniforme Gojo. Ah, não. Vou comprar roupa do Sukuna, é óbvio. Eu tô de Sukuna, né, velho? Pronto. Ah, sobrou dinheiro pra comprar do Gojo também. Ah, não sobrou tanto dinheiro assim. Por um eu não consigo comprar do Gojo. Mas eu já consigo usar o do Sukuna. Deixa eu usar o do Sukuna aqui. Caraca, ela alaga. What? Ela alaga muito. Meu Deus do céu, ela alaga muito. Tira isso da mão, pelo amor de Deus. Calma aí. Tem como equipar ela em algum lugar? Não. É maldição de fuga, né? Não tem como equipar. Legal. Só tem como equipar se quebrar a armadura. Legal, eu equipei um... Toda vez eu faço isso aqui por coisa que eu nem sei. O que que dali? Ele tá matando... É mob normal do Mine, isso? É mob normal do Mine, entendi. Ele mata até mob normal do Mine, véi. Que da hora. O Itador, ele mata tudo que ele vê pela frente. Que da hora. Tipo, tudo que for ofensivo, ele derrota. O ruim é que, tipo, se eu ver algum... Algum mob da Adon, eu não vou conseguir achar tão fácil. Porque pode ser que algum feiticeiro Jujutsu já matou, tá ligado? Então, é um pouco treta. É igual o... Agora eu entendi o dedo do Sukuna. Provavelmente alguém deve ter derrotado o Sukuna. Muito provável. A questão agora é... Será que se eu derrotar o Gojo, me dropa alguma coisa útil? Não sei. A gente vai descobrir logo, logo. Não tô achando... Até agora eu não achei uma maldição. E eu acho que tem maldição. Porque se a gente viu o dedo do Sukuna no chão, provavelmente deve ter maldição também. Mas eu não tô achando uma maldição sequer. E não tô achando também nada de útil, mano. Tipo, nada, nada mesmo. A única coisa que eu consegui achar foi aquele dedo do Sukuna. E foi muito na sorte no início. Se fosse aquele dedo do Sukuna, eu ia estar muito na merda até agora, véi. Eu queria muito saber como é que é esse dedo do Sukuna. Será que é, tipo... É o Sukuna que aparece? É uma caixinha? Que merda é, tá ligado? Tipo, é alguma coisa que tá escondida? Que bosta será que é o dedo do Sukuna, tá ligado? Pra eu conseguir achar. E até agora eu não achei nada. Eu só achei feiticeiro Jujutsu, véi. E será que maldição também mata o dedo do Sukuna? Tipo, eles se atacam? Sei lá. Ah, outra vila aqui na frente, GG. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. É vila abandonada. Bom, até agora eu não entendi como é que funciona. Eu não consigo achar nada, véi. Literalmente nada. Comida, GG. É, só tem comida por aqui. Estranho, mano. Não consigo achar literalmente nada. A não ser que eu esteja muito cego e não esteja vendo as coisas, mano. Talvez pode ser... Talvez aconteça isso. Talvez só. Mano, o que eu mais acho é zumbi, véi. Literalmente. O que que é isso aqui? Uma caixinha? É dado esse aqui. Vou matar com pilhagem. Dropou o quê? Ah, então é esse aqui que dropa o dedo do Sukuna. Da hora. Calma aí. Isso aqui faz algum crafting? Deixa eu dar uma olhada. Nossa senhora. É treta pra caramba. Mano, é muito treta. Agora eu entendi por que isso aqui... Porque, tipo... É um bagulho tão bobo, véi. Eu matei um tapa e dropou o dedo do Sukuna. Mas agora eu entendi por que é tão idiota. É difícil pra caramba pachear, véi. E talento é difícil pra caramba pachear. É difícil pra caramba pra craftar, véi. É muito treta pra craftar. Meu Deus, que bagulho treta pra craftar, mano. Mas pelo menos eu já consegui achar um por aqui, véi. Eu vou sair caçando mais, tá ligado? Se eu pelo menos achasse a merda do dedo do Sukuna. Ou mais uns dedos, tá ligado? Mas pelo que parece ele não funciona com pilhagem, véi. Meio merda. Ah, legal. Vim pra cá e spawnou um marrito bem ali. Eu vou tomar cuidado pra me matar. Porque eu não sei se essas merdas são fortes, tá ligado? Então eu vou ficar aqui em cima desse bagulho. Deixa eu ver. É forte, é forte, é forte. Tem barrinha de bosta, tá ligado? É mais forte do que mob normal. Tá, pronto. Subi aqui de novo. Ó, spawnou bastante aqui, mano. Na falta de spawnar um, spawnou uns 400 aqui no mesmo lugar. Pronto. 22. Aqui vem o quê? Energia amaldiçoada. Aí eu pego isso aqui e faço o quê? Sei lá, tipo... Sei lá, acumulo elas, alguma coisa assim. Sua craft? Que merda. Ou já vende, já troca direto. Vou descobrir logo mais. Vamos ver. Tem mais pra cá, né? Nossa, tem mais dois pra cá. Será que ele dá dano? Ah, nada não, tá suave. O dano dele é bem baixo. É muito tranquilo, velho. Muito, muito tranquilo. Esse cara é mais forte. O dano dele é muito suave, muito suave. Bom, agora eu tenho que procurar o Gojo, porque até onde eu sei ele que troca as coisas. Eu só queria saber por que o loot funciona nesse bagulho e não funciona... Ah, tem um Gojo bem ali. Por que funciona nesse bagulho e não funciona no dedo Tsukuna, velho? Que é o bagulho mais treta ainda de achar, tá ligado? Esse marrito aí spawnou tipo 40 no mesmo lugar. É, faz energia acumulada, entendi. Vamos ver no que usa energia acumulada. Bom, se não usar pra nada eu vou estar totalmente na bosta. Vamos ver. Ah, 21 energias acumuladas faz os 6 olhos do Gojo. Legal. Ah, tem mais um marrito aqui, ó. Bom, nice. Perfeito. Eu preciso achar mais marritos, então. Eu já achei... Eu já achei, tipo, alguns. Então eu preciso de 21 energias acumuladas. E aí depois eu me encontro com o Gojo, tá ligado? Então eu preciso de achar muito marrito ainda pra eu me encontrar com o Gojo e fazer a troca pra pegar os 6 olhos. Porque eu acho que não vai ter como a gente conseguir fazer o bagulho de Tsukuna, não, velho. Tsukuna é muito treta de achar. Muito, muito treta. É muito difícil achar uma caixinha, tá ligado? A não ser que, tipo, quando você acha, talvez alguém já pode ter matado. O mob se mata nessa addon. Então é muito treta. É mais fácil o item limpar do chão do que você achar ele. Ah, nice. Nossa, lotado de marrito por aqui. Calma aí. Eles não me dão dano mesmo, então tá só, velho. Eu vou matar todos de uma vez só. Vou juntar... Vou sair arregaçando aqui, tá ligado? Ver se eu pego aquele bagulho do Gojo, velho. Meio... É muito... Mano, é muito treta, na moral. Essa addon aqui, né, parece ser fácil, mas ela é um pouco difícil, tá? Porque os mobs spawnam com muita raridade. O bom é que quando spawnou esse marrito aqui, spawnou tudo de uma vez só, velho. E o bom é que a gente tá no Survivor Center, né? Então aqui tem os nerfs do bagulho. Senão a gente estaria muito na bosta. Tipo, tem modo que é muito mais fácil de fazer, tá ligado? Tá, deixa eu reativar o receptáculo. O bom também foi que eu peguei esse dedo aqui do Tsukuna, ele já me ajudou de início. Se não fosse esse dedo aqui, eu tava totalmente na bosta. Tá, será que tem mais marrito pra cá? Tem, tem um marrito bem aqui embaixo. Tem um marrito e do lado dele tem um Gojo, da hora. Se o Gojo acha ele, eu acho que o Gojo dá só um tap e já mata, certeza. O Gojo deve ser, tipo, absurdamente forte. Transforma toda a energia acumulada, GG. 38. Deu e sobrou, mano. Se tivesse como fazer mais alguma coisa de energia acumulada, eu faria. Vamos lá. Seis olhos. GG, peguei. Sobrou 15 ainda. Eu vou guardar esse receptáculo aqui. Quem sabe eu consigo alguma coisa. Ah, ele já tinha matado. Nossa, não é forte não, véi. Como assim? Tem a fala amaldiçoada também, mas ela custa 21. Caraca, não é forte não, mano. Deixa eu ver. Ah, bom. O efeito de força e resistência nem aparenta. Talvez ou seja a força 1, tá ligado? Ou a resistência seja a resistência, tipo... Ou pode ser que seja acima de 5 para não aparecer. A gente vai descobrir isso já, já, mano. Deixa eu ver. Eu vou tentar matar o Itadori aqui. Vamos ver se a força é alta. Vamos ver. 1, 2... Ah, força é alta, força é alta, força é alta. Dois tapas matou o Itadori. É bem mais forte que o receptáculo, véi. Muito, muito mais forte. 10 mil vezes mais forte que o receptáculo. Sim, dois tapas matou é muito mais forte. Vem cá, esse Fushikuru aqui, ele faz o quê? Ah, ele troca. Ah, Jujuto de Sapo. Da hora. Mas ele não dropa nada. Que bad. Bem, até agora ninguém me achou. Tá bem suave. Bem suave ao mesmo tempo. Isso é bem preocupante, véi. Porque ninguém me achou. Literalmente. E é preocupante justo por causa disso. Porque ninguém me achou. E bom, talvez ele esteja ficando cada vez mais forte, mano. Eu queria achar mais dedo Tsukuna. Se eu conseguisse achar mais dedo Tsukuna, pelo menos eu conseguisse fazer o receptáculo completo. E eu não sei se ele é tão forte. Mas, provavelmente ele seja muito mais forte do que esse aqui que eu tô usando. Talvez o Gojo aqui não seja tão forte não, mano. Nessa área. Bem que era pra ser, né? Ó, acabou de morrer alguma coisa ali. Vamos ver o que que é. É outro dedo Tsukuna. Quer ver? Ó. É que os feiticeiros de Jujutsu matam tudo, mano. Falei lá. É outro dedo Tsukuna. Os feiticeiros de Jujutsu matam tudo, véi. Literalmente, eles matam tudo. Tudo, tudo, tudo. Se eu começar a andar por aqui, eu vou achar. Eles matam tudo. Eles matam todos os bagulhos de Tsukuna que aparecem, mano. Isso é bem bad, porque eu que queria matar. Se eu mato, eu pego com pilhagem. É muito merda isso. Ó, tá rolando festa aqui, ó. De porrada. Vamos ver. Ah, é as maldição. Beleza. É as maldição se derrotando. Da hora. Ó, uma dropou dois. É as maldição se derrotando. Da hora. Elas também se derrotam. Ah, calma aí. Deixa eu ver aqui o que eu já tenho, mano. Ó, faltam... Pra eu evoluir, falta... Um, dois, três. Falta três dedos Tsukuna. Depois de eu evoluir, dá pra mim saber se esse bagulho é forte ou não, tá ligado? Por enquanto, eu vou continuar andando. Vou ver se eu acho algum no chão. Se eu já não tiver... Opa, tem pessoa aqui. Ah, legal. Todo mundo de Gojo. E aí, rapaziada? É legal. É festa, né? Ah, opa. É festa. Novidado especial aqui pra festa. É, é festa, né? Opa, e aí, Kratão? Suave? E aí, Kratão? Suave? E aí, Kratão, o que, maluco? Ah, oxi. Ah, você também... Eita, pô. Caraca, morreu um tapa. Caraca, que suave. Foi mais fácil do que eu pensei, mano. Caraca. Ele deu uma roupa pro Inet. Que legal. É, legal. Ele deu uma roupa pra mim, pô. Mas pode ficar tranquilo, mano. Falando que ele deu. Eu já tinha essa roupa, já. Ô, a gente tá no embate aqui, hein, Kratz. Legal. Bom, eu tô com uma katana. Bom, uma pena. Mas nem com a katana você me dá dano. Você me dá dano pra caramba. Que injustiça é essa? Eu te dou dano? Pra caramba. Tá de meme, sério? Sim. Ah, então eu vou roubar essa katana sua aí, só. Só vai faltar o tutu. Eu vou roubar essa katana sua e vou atrás do tutu. Não, não, não. Não quero, não. Ah, beleza. Valeu pela katana também, mas eu vou atrás do mesmo jeito. Eu vou continuar muito na atrás do seu. Ah, que malé parceria, Kratz. Minha cara de quem quer parceria com você, mano. Tô com a espada afiação 1 com roupa de suku e olho de godinho na cara. Nada mais faz sentido na minha vida. Vamos embora. Acho que você queria parceria comigo, mano. Não, não quero, não. Não quero, não, mano. Ah, você não toma knockback? Não. Que da hora. O modo do... A roupinha ajuda bastante, mano. O embaçado foi o Widrow que veio e tomou um tapa. Eu nem vi do que ele tava, mano. Deu até dó. Ah, ele tava com a família do Itadori. Não deve ter achado bosta nenhuma pra conseguir. Não é possível. E aí, Kratz. Você tá pensando que vai correr, Kratz? Ih, não funciona em mim não, velho. Tem uns 6 horas de godinho, velho. Ah, brincado. Você quer usar a habilidade que é mais forte que você, mano? Pelo amor de Deus, velho. Ih, vai morrer afogado, hein? Vai morrer afogado, hein? Se morrer afogado, se morrer afogado é pior ainda. É, Kratz. Sem jeito, mano. Ô, equipou. Da hora. Pera aí, mano. Não vai adiantar, velho. Pera aí, mano. Não vai funcionar um pouco de parar. Vai me aperecer. Como que é? Não sei, mano. Não sei como é que funciona essa merda. Eu não peguei isso. Oxe, drank. O que foi? O drank apareceu do nada. Eu pensei que ele tinha abandonado vocês. É, Kratz. Tá tankando bem, amigão. Bom, desculpa te falar, mano, mas... Você me dá zero de dano, mano. É, você me dá nada de dano, mano. A gente pode ficar aqui até amanhã por mim, velho. Sinceramente. Ah, mas você também tanca pra caramba. Você não toma dano. Mano, você não toma dano. Quem disse que não... Nossa, você tá vivo até agora, mano. Só isso. Só isso aí já é um fato incrível já de você tá vivo. Eita, pô. Calma aí. Calma aí. Ah, tá boa. Nossa, não é isso não. É que tava acabando o efeito do meu modo. Beleza, quebrei alguma coisa sua. Ah, quebrei a armadura. Agora é GG. Agora é GG, Kratz. É, foi mal, Kratz. Agora é suave. Agora vai ser muito suave. Nossa, você tá todo bugado pra mim, mano. Como assim, velho? O cara tá indo pra frente sem estar na frente. Que merda é essa? Agora a questão é, o que será que é mais forte? Se eu sou a Katana ou a minha espada, hein? Eu acho que não, hein? Eu ia quebrar a armadura. Ah. Epa, epa, agora vamos. Bom. Mano, por que você... Eu não tomo dano, mano. Você não toma dano? Não, eu não tomo dano nenhum, velho. Você não consegue me dar nenhum dano, velho. É literalmente zero de dano. É zero, é zero de dano. Você não me dá um pingo de dano, mano. Eu não sei porquê. Ah, cara, essa merda, essa roupa buga tudo. Laga tudo, essa bosta. Oh, você perdeu seu Gojo pra usar essa merda, hein? Tipo, eu não sei porquê, mas nada que você tá usando tá me dando dano, mano. Eu posso ficar, tipo, literalmente... Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou te ignorar por enquanto e vou procurar alguns dedos do Tsukuna, tá? A gente se vê depois. É porque senão vai quebrar minhas roupas aqui, meus bagulhos. Não tá muito legal. Inclusive, deixa eu já pegar outra roupa aqui. Calma, eu vou pegar o uniforme do Gojo. Parece ser mais roubado. Ah, o Hydro já quitou já. Mano, que dó do Hydro, velho. Todo mundo jogando. Todo mundo consegue jogar. O Hydro, ele aparece, ele sempre perde, mano. É, dá muita dó, velho. Eu consegui pvp com você suave... Ah, agora sim eu tô embaçado. Eu consegui pvp com você suave até. E olha só, tu tá viva aí. Mas agora meu objetivo é outro, cara. Então, tchau, tchau. Depois a gente se vê. Vou tentar juntar algumas coisas, porque pelo que eu vi, nem tudo nessa addon aqui é o que parece fazer sentido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar os dedos do Tsukuna. Eu vou tentar juntar todos os dedos do Tsukuna. Vou ver o que eu acho pelo chão. Vou ver o que eu acho do Tsukuna spawnado. Vou tentar matar com a espada de Lutin. O Gojo, a gente já viu que aparentemente ele é imortal. Mas talvez o Tsukuna possa ter uma força muito alta que possa ultrapassar essa imortalidade. A gente não sabe disso. Entendeu? Pode ser que seja assim. Já essa katana aqui, eu não sei se ela é boa ou não. Deixa eu ver. Vou testar ela contra, sei lá, contra algum mob. Cadê? Tem um Itador ali. Com a espada normal, eu mato a Itador em dois tapas. Vamos ver com essa katana aqui se muda alguma coisa. Se, tipo, é mais de dois tapas. Vamos ver. Ó, vou usar a katana, hein. É um tapa. É, a katana é mais forte. A katana é bem mais forte que uma espada normal, provavelmente. Vou usar a katana então. E o bom dela é que ela não quebra. Eu, será que eu consigo matar o Gojo, mano? Tipo, eu tô de Gojo também. Faria sentido. E se eu matar, o que será que ele... Opa, dedo Tsukuna. Bem aqui dropado no chão. Olha que maravilha. Ah, ele dropa dinheiro. Da hora. Bom, vou continuar procurando mais dedo Tsukuna. Já tenho comigo... Faltam só dois. Eu já consigo evoluir meu modo. Se eu conseguir achar a caixinha, seria melhor. Se eu achar o dedo no chão também, pode ser. Pra mim, tanto faz. A caixinha seria mil vezes melhor, porque eu mato ela com o Lutin. Mas, se for só o dedo, tá tranquilo também. Melhor que nada, né? Uh, olha o Mahito ali em cima. Caraca! Difícil achar maldição, velho. Ela tá com vida baixa. Tá com vida baixa, né? Eu tava batendo contra alguma coisa. Calma aí, deixa eu ver se tem uma coisa por aqui. GG, dedo. Ah, dois dedos! Então eu tava batendo contra dois dedos Tsukuna. Caraca, duas caixinhas. Vamos ver se faz alguma coisa agora essa questão aí dos dedos, mano. Beleza, chegou o Drunk. Poxa, o Drunk também tá com Tsukuna. Mano, eu só vou craftar aqui. Eu vou ignorar ele totalmente, porque eu tenho certeza que eu não vou morrer, velho. Tenho toda certeza no mundo que eu não vou morrer, mano. Vou craftar, tipo, na maior tranquilidade do mundo. Pronto, coloquei aqui. E aí, Drunk, o que você quer, mano? Quero falar com você, mano. Então tá bom, toma. Você não me dá dano, você sabe, né? Sério? Sim. Bom, posso quebrar tudo que é seu, mano. Mas eu tenho armadura, eu tiro armadura pra você. Ué, me dá um tapa. Você tá de Tsukuna? Eu tô de Gold Joe. Você não me dá dano, idiota. Então, e aí? Bom, o que a gente pode fazer, então, mano? Pelo que parece, chega numa barba dos... O seu é com a Tsukuna. Ah, é o mais forte? Bom, eu não te dou dano, você não me dá dano, certo? É. Pô, vou retivar. Pode ser que a Adam bug. Que a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver. O meu modo acaba em 9 segundos. E o seu? 4 minutos. Nossa. A gente pode esperar o seu modo passar e a gente tem um PVP. Só com as opas. O que tu acha? Essa seria mais justa, pelo menos. Bom, preparado então, Drunk? Vamos. Demorou. É que aparentemente esse lado aqui, mano, não sei qual é que é. Mas quando você pega um modo muito forte, ele fica imortal, tá ligado? Então vai. 1, 2, 3 e valendo. Vai, vamos. Valendo espada? É, valendo espada, óbvio. É, agora sim. É, agora dá PVP. Nossa, agora deu muito PVP. Nossa. Caraca, matei. Caraca, eu fiquei com um coração. Meu Deus do céu. Olha, ele tinha a Sukuna formado 2 real, mano. Vou utilizar essa merda aqui. Da hora. Ah, é mais fraco que o Gojo, velho. A gente já pode correr, né? O quê? A gente já pode correr, né? A gente já pode correr, né, mano? Mano, vai... Mano, vai... Você tem um coração? Mano, eu já tô de volta. Já tô com o olho do Gojo, velho. Vai ser a mesma coisa, velho. Sobrou só eu e você, certo? Que raro, velho. Isso é um inútil, velho. Isso é um inútil, velho. Mano, nós dois estamos com o mesmo modo, velho. Não vai adiantar nada. Pode bater, ó. Nossa, mas você tá trolando, né, velho? Para de matar meus bichos, mano. Eu trouxe eles pra matar você, mano. Bota mais eles aí pra mim, pra me matar com pilhagem e pegar os itens. Vai lá. Ou acabou já? Acabou já os bichinhos? É, acabou. Eu só dava pra spawnar dois. Caralho, eu posso fazer a mesma proposta que eu fiz pro Drunk pra você, mano. Ah, você sabe que eu não vou te dar oportunidade, né, mano? Mano, a gente vai um PVP justo, tá ligado? Espera o modo acabar dos dois. O meu falta 4 minutos e 20. O seu falta quanto? O meu falta 3. 3? Beleza. A gente espera os modos acabarem e vai PVP. Porque, bom, pra ser muito sincero, se a gente for normal, não vai dar em nada isso aqui. Porque eu vou ficar te batendo até amanhã, você vai ficar me acertando até amanhã e não vai mudar nada. Mano, o que me dá aiva é que eu tenho um Sukuna 1, Sukuna 2 no índio. Eu tenho tanta coisa da hora, velho. Eu não posso nem utilizar. É, eu também tenho aqui a fala amaldiçoada. É, essa merda nem faz efeito em mim, literalmente. É porque eu tô com o olho do Godio, velho. Então nada assim faria efeito em mim, velho. Bom, vamos esperar os efeitos acabarem, então. Aê, GG. Preparado, Tutu? Como é que você tá? Pronto? Então vai, vamos lá. Um, dois, três e valendo. Vai, vamos. Futuro da nação depende de mim, mano. Nossa Senhora, meu Deus. Vou chutar a colhe do Godio ainda equipado. Caraca, tá a colhe do Godio. Caraca! Mentira. Cara, eu ganhei as duas por um coração. Eu ganhei do Drunk por um coração do Tutu por um coração e meio, velho. Eu acho que se não tivesse esse bug aí... Mano, olha o quanto de dedo o cara tinha, velho. Meu Deus do céu, ele pegou muito dedo, mano. E eu me matando pra pegar dedo. Olha, eu tinha mais três dedos com ele. Ele era da família do Fushiguro. Que da hora. Do Megumi, né, no caso. Bom, dinheiro também nem se fala, né, mano? Os caras tinham dinheiro a rodo. Olha isso aqui. Caraca! O cara tinha muita coisa, mano. Eu acho que foi eu que tive problema de farmar nessa merda aqui que eu não consegui achar muita coisa, não. Fala Motsuada. Será que a Fala Motsuada funciona? Deixa eu ver. Aproveitar agora, já que, tipo, eu já utilizei tudo que eu tinha pra utilizar, né, mano? Vamos ver. Deu um item, deu um bagulho aqui pra mim. O que isso aqui faz? Pare. Bom, sei lá. Oxi, Kratos. Qual foi, Kratos? Ah, real, tinha você, né? Tinha... Sim. Deixa eu te matar rapidinho. Pronto. Que isso? Meu Deus, cara. A Fala Motsuada toma dano pros outros, velho. Ele tava com a Fala Motsuada. Que suave. Foi bem mais fácil do que eu pensei. Bom, até o próximo vídeo. Deixa que ligue o seu atenção pra mais. Falou, tchau. E, bom, eu tô praticamente imortal agora de gol de ouro, né, velho? Não tem quem me der ótimo, mano. Caraca, que absurdo. Essa adora é bem absurda. Fui. Tchau. 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 Obrigado.